Olha que show demais pessoal, vou até subindo ele um pouco, olha aí, tem umas pombas ali ó, é bem difícil fazer esse contorno, então a gente vai treinando, aprendendo a fazer aí ó, vamos ver se a gente faz o contorno completo aqui dela, bem devagar. Fala galera, beleza? Aqui é o Sávio e bora para mais um passeio com o nosso Mini 2. Hoje pessoal estou trazendo mais um município para vocês aqui, bem devagar aqui ó, vamos dar uma explorada nesse pequeno município de Santa Quitéria, mais um município aí mais próximo do lugar onde eu moro e tem bastante município para trazer para vocês. Olha aí, estamos um pouquinho alto aqui, acho que tinha uns fios ali, olha aí, vou mostrar para vocês hoje um pouco desse município de Santa Quitéria aqui em Minas Gerais, eu estou na beira da estrada aqui, então vai passar, sempre vai estar passando algumas motos aqui pessoal. Olha, vamos chegar bem devagar, é um lugar pequeno, um povoado bem pequeno, mas é um lugarzinho bom, próximas montanhas, um lugarzinho muito bom, já vi muitas vezes aqui jogar bola quando eu jogava, e hoje resolvi trazer esse passeio para vocês, bem por cima do município, olha aí, que show de bola. Aí a gente vai chegar na igreja, vamos dar uma explorada no cemitério ali também, vamos girando bem devagar aqui ó, umas casas bem top, vamos virando bem devagar, vai passar um caminhão aqui agora, infelizmente eu estou na beira da estrada aqui, vou até redar um pouco para cá, para evitar um pouco o som passando aqui. Olha o cemitério, cemitério de Santa Quitéria, o nome do local, a gente vai dar uma explorada nele. Primeiro vamos continuar nosso voo aqui. Olha, o lugarzinho é bem pequeno, como eu falei para vocês, mas tem muitos locais assim na minha região, vou passar bem próximo esses eucaliptos aqui ó, vou tentar uma baixada nele. Tem muitos locais na minha região, bom para mostrar para vocês assim ó. Se você não for inscrito aí, pode estar se inscrevendo no canal, ajuda bastante, me motiva sempre a trazer esse tipo de vídeos para vocês aqui. Olha aí, vamos voar um pouco de lado assim ó, girando. Se você não for inscrito, pode estar se inscrevendo, pode estar deixando o like também. Sempre, a gente pede o like porque o YouTube recomenda os vídeos. Quanto mais like tiver, mais o YouTube recomenda os vídeos para as pessoas. Se tiver pouco like, ele não recomenda. Vamos girando assim ó, vendo essas imagens um pouco de lado. Tá? Quase 500 metros de distância de mim aqui já. O bichinho é valente pessoal. Olha aí. Então vira aqui, vamos continuar o voozinho voltando aqui agora. Tem até o campo, onde era um campo aí, só que a prefeita andou mexendo aqui ó, com certeza vai dar uma reformada nele. Que era um belíssimo campo, onde eu vinha jogar bola. Mesmo quando eu não vinha, a gente mexia com o time, a gente vinha trazer o time aqui ó. Olha aí. Agora está bem acabado aí. Vamos até dar uma baixada no drone. A prefeita mexeu nele aí, mas pelo que eu estava conversando com um rapaz aqui, ela vai arrumar ele. O campo, onde junta bastante pessoas quando fazem uns campeonatos. Belíssimo campo aqui. Quando o pessoal faz uns campeonatos aqui, aí junta bastante pessoas. Vamos dar uma chegada no cemitério ali agora. Já já a gente vai chegar próximo da igreja ali. Lugar bem pequeno. Você vê que não tem muito o que mostrar. Mas eu gosto de sempre estar trazendo locais diferentes para vocês assim. Vamos dar uma chegada próximo desse cemitério aqui. E tem muitos outros locais aí pessoal, para mim voar, para mim trazer vídeo para vocês. Conto muito com a ajuda de vocês aí para a inscrição do canal, para o seu like. E assistir os outros vídeos aí também. Tem muitos vídeos bons no canal aí, lá no meu município onde eu moro. Tem rios e cachoeiras. Olha aí. Entrando praticamente dentro do cemitério aqui pessoal. Município de Santa Quitéria. Olha aí. Lá dentro do cemitério aqui ó. Ó, vamos chegar bem próximo dessa cruz aqui. Como o bichinho é valente ó. Lá dentro. Está longe, está a 370 metros de distância de mim aqui. Vamos voltar um pouco afastando assim ó. Olha aí. Vamos pegar essa imagem um pouco. Acho que não tem nada por trás. Dá um medo a gente fazer esse vídeo fácil assim, com medo de bater alguma árvore. Acho que não tem nada aqui não. Tanto porque ele está no morro. Olha aí. Vou até subir nele aqui para não ter muito perigo. Porque dá um medo a gente fazer vídeos assim. Um pequeno cemitério. Agora a gente vai dar uma chegada na igreja ali. Vamos girando. Vem devagar por cima dessas casas aqui ó. Olha aí. Um vasinho bem pequeno, mas bem bom. Bom para morar o pessoal. Muita gente boa. Santa Quitéria do local. Agora a gente vai chegar bem próximo dessa igreja aqui. Vamos tentar fazer um pequeno circular nela. Se não quiser nenhum fio perigoso ali. Vamos bem devagar. Vamos chegar de frente com ela já de uma vez né. Virando aqui. Olha aí. Chegar de frente com ela aqui. Depois a gente faz o contorno. Olha aí pessoal. Igreja. Igreja do local fica bem na pracinha aqui ó. Vamos subir um pouco. Vamos chegar mais próximo aqui. Olha aí. Vamos tentar fazer um circular bem devagar aqui. Vou até colocar no modo cine. Acho que não tem nenhum fio perigoso aqui não. Olha que show demais pessoal. Vou até subindo ele um pouco. Olha aí. Então as pombas ali ó. É bem difícil fazer esse contorno. Então a gente vai. A gente vai treinando. Aprendendo a fazer aí ó. Olha. Vamos ver se a gente faz o contorno completo aqui dela. Vem devagar. Tem igreja. Pequena igreja que tem. Bem no centro aqui ó. O município de Santa Quitera pessoal. Agora a gente vai afastando. Vamos continuar girando e afastando ó. Pegar umas belíssimas imagens assim. Olha aí pessoal. Show de imagens. O lugarzinho é pequeno. Mas. Muito show para voar. Para fazer esses voos assim ó. Olha aí. Espera aí. Dá uma afastada. Olha aí. Fazendo contorno. Acho que não tem perigo aqui. Vamos continuar fazendo contorno e subindo ele aqui. Olha que show demais pessoal. Espero que. Vocês. Estejam gostando aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Me motiva sempre a. Continuar trazendo. Vídeos aqui para vocês. Olha aí. Que imagem show. Eu. Acho muito bonito. Fazer esses contornos assim ó. Pegando. O lugar. Não é muito grande. Como. Vocês podem ver aí. Mas. É um. Um bom lugar. Principalmente para voar. Eu vou trazer muitos. Lugazinhos. Assim para vocês. Muitos conteúdos assim para vocês. Olha aí. Está no modo cine. Por isso ele está bem devagar. Trazendo ele. Ó. Então. As. As. As gasotas. Fazendo. Um som aqui. É mais. Deu uma. Pequena embaçada para mim aqui. A tela. Do meu celular. Vamos ver se volta normal aqui. Olha aí. Já estou. Vendo ele ali. Estava aqui esse tempo todo. Bem. Bem. Próximo aqui ó. Então. Espero que vocês tenham gostado. Esse. Fovorzinho de hoje. Aí eu aqui. Se você gostou. Não esqueça de. Se inscrever no canal. Poder estar deixando aquele like. Vou pôr no modo esporte. A gente fazer um zoom out. Aqui. Fiquem todos com Deus. Se vemos no próximo vídeo. Aquilo abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.